A licenciatura em gestão é uma licenciatura diferente, muito original, porque nós somos uma escola-empresa e, posteriormente, as turmas não são excessivamente grandes e terem possibilidade de trabalhar num ambiente muito mais direto com os docentes. É uma universidade que, mesmo de mais longe, vale sempre a pena, porque há muita camaradagem, muito companheirismo, há muita aproximação também com os docentes pós-discentes. Às vezes há universidades que pode haver um mais afastamento e aqui não se verifica. É mais intimidade, sim. Eu realizei as grandes vantagens do nosso campus num momento em que há dois anos e meio, cerca de dois anos e meio, organizámos aqui o grande evento de gestão. Fizemos uma call para trazermos investigadores, estudantes de todo o mundo. Se viajarmos um pouco pela Europa, poucas são as escolas de gestão que têm este ambiente tão simpático e tão ambientalista, digamos assim. Agora, esta nova marca da Oeiras Valley tem um fundamento muito importante para nós também, uma vez que há aqui uma empregabilidade para os que são mais jovens e estão à procura de primeiro emprego. Legenda Adriana Zanotto